Os barões do agronegócio estão assustados com a posição de Jair Bolsonaro em relação ao desmatamento no Brasil. A preocupação é causada pelo discurso considerado radical do presidente no que se refere ao meio ambiente. O ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que apoiou Bolsonaro a presidente, numa entrevista ao jornal Valor Econômico, manifestou muita apreensão com o futuro do agronegócio e teme, inclusive, que o mercado internacional possa dar início a um processo de retaliação ao governo brasileiro, o que causaria um impacto forte nas exportações do país. Os empresários estão de olho no prejuízo que poderão ter em função da falta de um compromisso maior com a preservação ambiental. As florestas continuam sendo derrubadas, mas o governo federal questiona de forma quixotesca os dados científicos sobre o desmatamento. Blairo Maggi acredita que poderia, inclusive, ocorrer um fechamento de mercado com a Europa com a criação de mecanismos para dificultar a entrada de produtos do Brasil. O fantasma que assusta todo o setor produtivo seria pagar um preço muito alto por essa postura equivocada do governo brasileiro. Blairo Maggi diz que isso é apenas um alerta, não é uma crítica feroz, mas admite que as posições de Jair Bolsonaro sobre o meio ambiente estão desconstruindo tudo o que o Brasil já conquistou, como a confiança do mercado, demonstrando que era possível produzir e preservar ao mesmo tempo. Para ele, se continuar esse discurso, o país volta a estaca zero. E olha, Blairo Maggi sabe muito bem do que está falando. Nunca é demais relembrar que, anos atrás, Blairo foi premiado com uma motosserra de ouro pelo Greenpeace, uma das mais respeitadas organizações mundiais que atua na defesa do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Foi aí que o ministro, ou melhor, o ex-ministro, acordou para a realidade. Quando viu que ia perder muito dinheiro por derrubar a floresta, esverdeou. E foi forçado a mudar de posição e, desta forma, tratar com um pouco mais de respeito o meio ambiente. Vamos esperar que Blairo Maggi tenha sucesso e consiga ensinar essa lição ao governo federal e, por que não dizer, também ensinar essa lição aqui em Mato Grosso, ao governo do Estado. A não ser que queiram matar a galinha dos ovos de ouro do agronegócio e prefiram continuar desmatando de forma irresponsável e criminosa. E aí, nem aquela pérola de ir ao banheiro, de assim, de anão, vai salvar o meio ambiente.